ser reconhecido externamente. Isso é um esforço coletivo, é um esforço que determina o cumprimento do plano de governo, do combinado com a população e da compreensão da população que isso está dando certo. Quando você quer promover alterações no teu território e contribuir com elas para melhorar o Paraná e o Brasil, é dessa forma que a gente consegue, por referencial do município, nesses prêmios, contribuir para que outros municípios observem isso e apliquem adequado aos seus territórios aquilo que a gente tem feito bem. Ser um governo premiado é bom, faz bem para o ego, não tem dúvida. É ato de muita felicidade que gera na gente. Porém, estes prêmios precisam mudar vidas de pessoas. Então, nós temos feito isso muito e recebido muitos prêmios. É exemplo daquilo que temos na educação, o aluno conectado. É importante dizer que o aluno conectado é parte pequena da política educacional, que promove encantamento, inclusão e faz com que a gente possa, evidentemente, fazer com que a educação seja um ponto de mudança de comportamento dentro da escola e das famílias. Porém, conectado com isso, essa parte de TI e conectividade com as questões pedagógicas, valorizando o professor, dando, evidentemente, a formação, contribuindo para que as questões pedagógicas dentro do espaço escolar sejam aplicadas e que as crianças, dentro desse contexto e esse universo mágico que é a educação, possam estabelecer novos espaços nas suas vidas. Esse é o grande papel e assim a gente faz. Por isso, muitos prêmios nesse sentido. Central Libras também, Parque das Águas, a premiação, que foram reconhecidas. Não tem dúvida. Olha só, Eliseu, o Parque das Águas foi uma bela obra feita pelo Escavinato e é necessário fazer esse reconhecimento de gratidão ao empenho que ele teve, justamente no propósito de transformar Toledo. Ele foi e continua sendo um referencial para a região, para o Paraná, naquilo que fez, não tem dúvida. Ele foi o prefeito que se dedicou. Nós, dentro daquilo que estamos fazendo, nos tornamos também referencial. E aquilo que fora feito por ele, nós estamos pegando e potencializando. Então, esse prêmio do Parque das Águas, ele é compartilhado com a comunidade, executado pela Secretaria de Esportes e Lazer, que potencializou essa questão que envolve a gestão e os acontecimentos lá. Então, reconhecido isso também. Mas não só isso, outras tantas ações que foram feitas. Por exemplo, essa questão da inclusão a partir da... Central de Libras. Central de Libras, obrigado. Isso é fundamental. Isso é um movimento libertador. Agora, nós também somos referencial em outras tantas coisas do ponto de vista estrutural. As rodovias que melhoramos. Esse programa que é referencial agora, eu tenho recebido visitas de prefeitos que estiveram aqui essa semana, vereadores, inclusive ligações. Bom, eu fiquei sabendo que as tuas estradas aí com essa chuvarada não deu problema, ou não se potencializou o problema. Então, a gente adotou uma postura, criou um programa de atendimento ao produtor e, efetivamente, no início, fomos criticados, a gente aceitou a crítica, mas hoje a gente mostra que, tendo disciplina e querendo fazer, dá para implantar novos programas. Então, ser premiado numa gestão é, claro, o reconhecimento externo, mas é efetivamente uma força motivadora que nos leva a querer fazer sempre mais e melhor. Então, aquilo que a gente tem dito dentro do governo, nós precisamos entregar os serviços para a comunidade. O nosso papel é constituir desenvolvimento socioeconômico equilibrado para gerar satisfação e felicidade nas pessoas.